Há mais de 30 anos, Dona Vera conta que recebeu uma graça de Santa Rita. Foi imediato o atendimento, não na mesma hora não, mas assim, dentro de 3 dias meu problema já tinha sido solucionado. Depois disto, em agradecimento à graça alcançada, sempre vem a capela. Nós morávamos em Belo Horizonte, toda quinta-feira em Belo Horizonte, no bairro São Pedro, tem igreja de Santa Rita, e nós participamos, toda quinta-feira às 3 horas, tem a bênção das rosas, e eu estava sempre presente nessa imagem. Depois que eu mudei para cá, ficou difícil, vem aqui nessa igreja. A igreja onde Dona Vera sempre reza pela Santa, foi construída em 1958. As irmãs Zélia, Vera e Magnólia contam como tudo começou. A minha irmã tinha muita devoção à Santa Rita, e sempre a gente lutava para conseguir o terreno, para fazer a capela. E conseguimos, ganhamos o terreno, e ela conseguiu, fizemos a capela, a ajuda da comunidade, e estamos até hoje. No início era uma capelinha bem modesta, mas em 1973, a construção foi totalmente reformada. Toda em pedras, comporta cerca de 300 fiéis, e hoje é considerada uma das mais belas capelas de poços. Dona Magnólia conta que a restauração só aconteceu por intercessão de Santa Rita. A minha irmã cresceu uma graça. Eu estava rezando em cima da urna, e naquele tempo, enfeitava a igreja com uns amaletes de rosas, plástico. Ela estava rezando quando viu que caiu em cima da cabeça dela. Aí o padre diria, chamou ela e falou assim, o que você está pedindo, minha filha? Você vai conseguir. A história de Santa Rita se difere. Ela foi casada, teve filhos, e depois disso se tornou freira. Santa Rita, ela vem de uma origem bastante humilde, e aconteceu algo que veio transformar a sua vida, que aos 13 anos, ela foi prometida em casamento a uma pessoa do exército. E ela se deu em casamento, e essa pessoa judiava muito dela. E ela foi suportando, suportando, teve filhos gêmeos, dois homens, mas só que logo em seguida, o seu marido, que era muito bruto, que era muito estúpido, muito violento, ele foi assassinado. E Santa Rita, ela foi percebendo que os seus gêmeos, os seus filhos, queriam vingar a morte do pai. E Santa Rita, como ela era muito fiel a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, ela em oração, ela pedia para que isso não acontecesse, que se fosse necessário, ela ia ofertar os gêmeos para Deus, mas ela não queria ter filhos assassinos. Isso aconteceu, os filhos foram ofertados a Deus, eles faleceram, e depois disso, ela foi para o convento e dedicou a vida inteira a Jesus Cristo. As rosas têm um significado importante na história de Santa Rita. No convento, onde ela se dedicou à vida religiosa, ela plantou uma roseira, ainda existente, que todos os anos floresce até mesmo no inverno. Ela teve uma história de dores, uma delas a levou à morte. Um dia ela estava em oração, e ela ouviu uma pregação, e olhando para a coroa de Cristo, ela disse que queria que, pelo menos, ela partilhasse um pouco do sofrimento de Cristo. E logo começou, na testa de Santa Rita, um estigma, onde foi fazendo uma ferida, e essa ferida acompanhou ela por muitos e muitos anos. E também, em torno de rosas, ela pediu, no final da vida, quando ela estava sofrendo muito, que ela queria rosas do seu jardim, e foi aparecendo diante dela as rosas. A Santa Rita de Jesus Ensina-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Postiza-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Sofrer a mar levando a cruz Sofrer a marlevando a cruz Sofrer a mar levar noraf